Posso tirar a mão do gudon? Sim, senhor. Bota a mão no meu. Eu vou entrar na cintura. Se eu botar na cintura, valeu? Não, mexe na roca. Sim, senhor. Bota a moto no descanso, tá aí? Uhum. Bota a mão na rabeta da moto. Bota a mão na rabeta, rabeta. Se desce, bota a mão no tanque. Sim, senhor. Eu vou entrar na piscina. Sim. Não vou entrar na Rapeta. Não vai andar na rapeta? Da, essa é a nigga, tá? Tonto. Horvado a cidade. Poder dentro de todos os julgadores ao descanso. Os julgadores de挑as. Escrime. É descanso. Descanso. Os julgadores de Perú. Os julgadores de Perú? Bom trabalho. Diferenciado mesmo. Qual é a moto tua? É de 2011, 2010 e 2011. Agora a moto TSI tá valendo caro pra caralho. Valeu, serviço aí. Eu vou trabalhar aí. Tá bonita? Não tem, cara. Até a moto dessa não tem como deixar o original, mano. Tem que botar o... Senão não é XJ, né? Valeu, irmão. Tamo junto. Caralho. Tô botando desconto ainda. Padrão. Mano. Gravei. Gravei tudo. Caralho, tô tranquilo, pilotando. Nada de um fuzil botar na minha cara. Mas, mano, padrão. Muito padrão a abordagem do choque, parceiro. Diferenciado. E aquilo, né? Os caras tão fazendo o trabalho deles, mano. Eu já vou parar ali. Me trazer, mano. Não vou te... Vou parar aqui mesmo. Olha aqui mesmo. Eu já vou parar aqui mesmo. Ah, mano. Ah, mano. Tsssssssssssss. Tsssssss. Tsssssss. Tsssss. 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 Tá? Sim. Na cabeça. Você não tá vendo a viatura, não? Sim. Já vi a viatura. Não tava cometendo fração nenhuma. Então, mas que é importante. Tá sozinho aí no carro, mano? Sim. Tá. Beleza. O que que você tem no bolso aí? Tenho meu spray. Tenho mais um ali dentro do carro. O carro. Você é o Mike? Não, não sou o Mike, não. Sou o pessoal normal mesmo. Hã? Sou o pessoal normal mesmo. Não, falei. Sou o pessoal normal se não ser polícia. Não. Não, não sou o polícia. Então porque você tem um? Porque eu tenho CR. Hã? Porque eu tenho CR. Tem CR, então. Tenho. Entendi. Entendi. Eu acho que eu vou atrás, se não me engano. Tem na área aqui? Vai lá. Não? Não. Não, você tá ok? Desculpa. Você moro na área ou... Pega o documento aí? Tô, tá aí dentro. Posso pegar? Do seu e o... Beleza. Tá. Tá. Ah... documento do carro peraí que eu vou pegar minha habilitação eu acho que tá aqui mesmo não não tá aqui não é você mesmo não não sei eu não é que ainda não transferir ele para o meu nome ele tá comunicação de venda já é isso que ele é uma lei isso aqui é um porta-mola né aqui abre aqui para mim sei ele deve tá aqui se ele não tiver ele tá aí se não tiver eu não trouxe é só ver eu falo antes porque é um toque não e não que não eu pensei que ele tivesse mas não tá aqui não não fica tranquilo vontade Oi 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 não não engirei já pode fazer o problema com certeza não ficar tranquilo eu peço até desculpa não eu peço até desculpa eu passei um pouquinho mais alto no meu pai de vocês ali eu não vi eu não vi não vocês estão certos mas vocês estão certo não fica tranquilo vocês estão certíssimo eu peço até não não tudo bem veículo tá certo tá certo não pode fazer não tem problema não tá tranquilo tá em paz tá em paz fica tranquilo obrigado viu bom serviço para você ver se eu já fiz um ali na Europa ali ali embaixo eu em paz vai encaixar aqui assim que eu te falo é já tá encaixado já tá tá assim que eu te falar você pode começar tá e aí pode começar até ele estralar pode continuar continua continua e aí para parar Beleza deu zero fechado para pegar o que você vai pegar seu documento ali você tá liberado obrigado te agradeço e aí é fôlego E aí E aí e te peço desculpa de ante um para vocês aí que eu passei um pouquinho mais forte eu Peço desculpa, é que eu não vi vocês não, mas não é por maldade não. Vocês não tem problema em ficar parado aí não, beleza? Ah não, fechado. Aqui, vocês sabem que o local aqui, mano, é bizarro. Não, sei, sei. Vocês ficar esticando aí, mano, vai ficar... Não, é ruim. Fica tranquilo, não foi por maldade não. Sabe quantas ligações a gente recebe? Eu imagino que os moradores aqui não devem ser tão fácil. Eu sei, né? Nem por muito pelos caras é complicado, né? É, ligação, falou, boa noite. Obrigado, bom serviço pra vocês aí, fica com Deus, vai poder. O Vitor Parreira dando fuga da polícia, velho. Ah não, a chuva. E aí, delinquente? E aí, mora? Tomei um quadro mesmo, mas faz parte. Com umas multinhas básicas. Não coloco os policiais como errado, ao contrário. Não, você estava errado. Eu estava errado, eles estão certos. Fui sair do posto ali, acabei dando uma aceleradinha um pouco a mais. É, por conta que a galera estava filmando, pediu para dar uma acelerada, eles viram e me acordaram. Não estão errados, estão certos. E é isso. Tomei um quadrão monstro aqui na Europa aqui. Fiquei um bom tempo aqui, mas tudo bem. Está certo, fizeram o procedimento deles. E parabéns pelo trabalho militar aí. Porque se não sou eu, tem outras pessoas que fazem isso também. E ninguém sabe, né? Os policiais não conhecem, não sabem quem eu sou. Se eu sou uma pessoa de bom caráter, se eu não sou bem, se eu sou uma pessoa do mal, se eu estou fazendo, estou fugindo ou se eu não estou. Eles não sabem quem é quem. Então, eles abordam todo mundo que chama atenção, faz porcaria na rua aí. Acabei de tomar a multa de arrancada brusca, então, por favor, deixa o like nesse vídeo. Porque, galera, só a multa de arrancada brusca custa 3 mil reais. Então, eu vou precisar do like para poder pagar pelo menos essa acelerada. Obviamente que não vai pagar, mas tudo bem. Então, eu vou precisar do like. Tomamos um enquadrozinho, mano. Primeiro enquadro do ano. Já tomo em agosto. É. Primeiro enquadro do ano. É, faz parte. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eita, você vai no pê. E aí? Do pê da mô. Obrigado. Obrigado.